1. Samuel 1, versos 1 e 2 Diz assim a palavra de Deus Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeromão, neto de Eliúbis, neto de Touitre, neto de Zufre. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E todos os anos, Eucana saía de sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, o Todo-Poderoso. A palavra que Deus me deu para hoje é uma história bem conhecida. Ela relata a história, no capítulo 1 e 2 de 1 Samuel, ela relata a história do nascimento do profeta Samuel, o primeiro grande profeta, depois de Moisés e o maior de todos os juízes de Israel. Na Bíblia, quando Deus tem um propósito especial para uma pessoa, geralmente há algo especial relacionado ao seu nascimento. O Samuel não foi diferente. Seu pai, Eucana, era um eframita de Ramá, conforme está escrito. E ele tinha duas esposas, Ana, cujo nome significa graça, e Penina, cujo nome significa pérola. Conforme está disposto em Deuteronômio 21, versos de 15 a 17, se a primeira mulher fosse estéreo, o homem poderia casar-se com a segunda e gerar filhos. E aqui nós vemos duas mulheres, uma o retrato da graça e a outra o da prosperidade. Por quê? Porque naquela época a esterilidade era tida como uma maldição para uma mulher. E embora Eucana fosse marido das duas, o curioso é que ele amava Ana, embora ela não pudesse lhe dar filhos. Ele demonstrava o seu amor por Ana, inclusive na frente de Penina, o que só piorava o relacionamento das duas. A Bíblia diz que Penina irritava e provocava excessivamente a Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Ana desejava tanto ter um filho que isso até atrapalhava as suas oportunidades de cultuar a Deus. A gente vai ver ao longo do capítulo 1 que ela chorava e não tinha vontade de comer. Porque ela não tinha filhos, ele ia fazer o sacrifício, distribuir as porções entre as esposas e os filhos de Penina e Penina provocava. Você já passou por uma situação assim? Em que nada ocupa os seus pensamentos, a não ser uma necessidade real, um problema, uma mágoa, um trauma, uma dor, a ponto de atrapalhar suas devocionais, a ponto de te afastar mesmo da oportunidade de ter seu momento com Deus, a ponto de atrapalhar seu culto a Deus. Ano após ano era isso que acontecia aquela família, que subia a Silô para adorar. Certa vez, depois desses acontecimentos, então, Ana se afastou para um lugar onde ela pudesse expor a Deus a sua amargura e a sua frustração. E ela orava, ela orava com emoção, com choro, com tanta intensidade, falava, seus lábios se moviam, mas o som não saía. Era costume em Israel as orações em público serem feitas em voz alta, mas grande era a dor que ela sentia. E ela pediu a Deus por um milagre silenciosamente, que a natureza agisse da semente do seu marido e lhe fosse gerado um filho. E mais, ela prometeu que devolveria esse filho a Deus, levando ele para servir, junto no templo, como sacerdote, para o resto da vida. Não foi por um mês ou dois, mas para o resto da vida. Essa oração foi tão intensa que o sacerdote do templo, chamado Eli, ao observar, ela pensou que ela estivesse embriagada. Ana então se defendeu, contou para Eli que estava sofrendo, que ela era mulher atribulada de espírito, que ela não era uma pessoa bêbada, embriagada. Tem uma versão que diz, não me tenha por filha de Belial. Era uma expressão hebraica para designar pessoas ímpias, pessoas que não tinham relacionamento, não valorizavam as coisas de Deus, não queriam saber de Deus. Ela contou a Eli o seu sofrimento e Eli então orou por ela e a abençoou. E a Bíblia diz que Ana foi em paz e o seu semblante já não era triste. Ela pôde comer. Pequenos e grandes milagres começaram a partir dali a acontecer na vida de Ana. Pequenos e grandes milagres podem, a partir da oração de um sacerdote constituído por Deus, a nossa vida hoje pode mudar a nossa vida. Deus ouve a oração do seu povo. Naquele tempo, o voto de uma mulher casada poderia ser confirmado ou anulado pelo seu marido. Quando o menino nasceu, portanto, Eugana podia confirmar ou anular esse voto. Mas ele reconheceu o voto de sua esposa e acredito que ele reconheceu também que o menino era especial, o filho de Ana. Ele permitiu que Ana tomasse todas as decisões em relação à criança, né? E ela escolheu o nome dele, um nome muito bonito, o nome de Samuel. Ela dizia, porque do Senhor eu pedi. O nome dele vai ser Samuel. Ela disse ao marido que depois que desmamasse, o levaria a Siló e lá o deixaria para sempre, dedicado ao serviço do Senhor. Assim, quando Samuel tinha cerca de três anos, era costume amamentar as crianças até mais ou menos dois, três anos. Assim, quando ele fez três anos, Eugana foi com ela. Eles foram com a criança até Siló e levaram o sacrifício. Levaram boi, levaram farinha, levaram vinho, levaram trigo, para o sacrifício e culto de dedicação de Samuel a Deus, já como sacerdote. Ela explicou a Eli, o sacerdote, que ela era aquela mulher atribulada de espírito, que ele orou e que Deus concedeu a ela o menino, que ela pedira a Deus. E agora ela estava devolvendo ele ao Senhor, como havia prometido, havia votado. E o deixou ali aos cuidados do sacerdote. Tendo dedicado com alegria aquilo que lhe era mais precioso, ela pôde orar, voltar a orar, voltar a prestar culto a Deus. E ela não mais era uma mulher cheia de amargura e atribulada de espírito. Antes, transbordava de alegria. Regularmente, de ano em ano, ela voltava à casa do Senhor para ver seu filho. E levou uma túnica de linho nova, já que ele estava em fase de crescimento. E embora a Ana não tivesse pedido mais nada a Deus depois disso, Deus deu a ela mais três filhos e duas filhas. Aprendemos aqui três coisas. Primeiro, Ana foi à terra. Não se afaste da igreja quando tiver um problema. Não deixe de ter a comunhão quando estiver deprimido. Não pare de ler e ouvir a palavra de Deus diante de um desafio, de um fracasso ou mesmo de uma derrota. É justamente nesse momento que você mais precisa estar junto de Deus, não longe. Ana creu que Deus tinha algo para ela e fez da dificuldade um desafio. As tristezas muitas vezes nos desanimam, nos impedem de lutar por uma bênção, de ter uma vida abundante, pura interior, intimidade com Deus. Mas nós podemos usar a tribulação e a tristeza para desenvolver a nossa fé. Mas isso só em comunhão. Só na comunhão e no relacionamento com Deus e com os irmãos. Deus é um Deus relacionado. Ana buscou no lugar certo. Ela foi no templo buscar a misericórdia de Deus, resposta à sua aflição. Ela foi e contou que estava aflita ao homem de Deus. A segunda coisa é que Ana fez um voto ao Senhor. Ela pediu com o propósito certo. Ela não baganhou com Deus. Ela não saiu falando para todo mundo as suas tristezas e amarguras. Ela mostrou seu coração para Deus e reconheceu que a atuação poderosa de Deus poderia trazer a resposta que ela esperava. Muitas vezes nós queremos resposta às nossas orações, mas nós não buscamos do jeito certo e buscamos muitas vezes a glória para nós mesmos. Terceiro, os votos devem ser cumpridos. Deus não pede que se paguem promessas. Deus não negocia bênçãos. No entanto, se alguém faz um voto com ele, deve cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versos de 4 a 5 esclarece. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votares e não cumpris. Concluindo, Ana era uma mulher próspera. Era uma mulher bem casada, mas ela era infeliz. Quando ela buscou a Deus, ela teve um encontro profundo com ele. Ele vai se deixar achar se você buscá-lo com sinceridade e com profundidade. Ana buscou, teve esse encontro profundo e Deus a umgou. Transformou a sua vida e a vida de toda a sua família. Ela agradou a Deus e concedeu a Israel mais do que um filho. Concedeu uma criança que traria a palavra de Deus ao seu povo. Colocando-os no caminho do Senhor. Ungindo reis, grandes reis. Trazendo, permitindo que essa verdade, essa bênção do Evangelho fosse trazida aos nossos dias hoje. O capítulo 2 mostra o cântico de uma mulher que teve sua autoestima restaurada. Teve seu casamento restaurado. Teve sua família restaurada. Sua vida mudada. E principalmente, teve seu culto restaurado. Eu queria deixar para vocês alguns versos desse capítulo que diz assim. O Senhor encheu meu coração de alegria. E por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça em Ele. Obrigada pela bênção, Deus do Senhor, na nossa vida. Pelo privilégio de podermos orar e sermos ouvidos pelo Senhor. Pai, perdoa porque muitas vezes nós é que não queremos ouvir a Tua resposta, nos alinhar a ela. Muitas vezes entendemos o que queremos entender. Mas a verdade é que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde conforme a Tua vontade, que a Palavra de Deus diz ser boa, perfeita e agradável. E é, Senhor. Muito obrigada. Ajuda-nos a nos alinharmos a vontade e a graça e ao caminho do Senhor. Para sermos curados. Para experimentarmos mesmo a vida abundante que o Senhor diz no Evangelho de João que veio para dar e ela existe. Para que possamos ser instrumentos do Senhor, Pai. Para mudar, ó Deus, o mundo à nossa volta. Para ajudar as pessoas à nossa volta. Porque para que todos sejam felizes, muitas vezes nós não precisamos nem mudar o mundo. É só a nós mesmos. Somos os grandes agentes que o Senhor quer usar para transformar nossas vidas. Ajuda-nos a Te apetecer e nos submetermos a Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus.